A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL As pessoas sempre dizem que estão a favor da inovação. A inovação agora é um mantra, é uma religião. A inovação tem uma clara conotação positiva, sendo capaz de transmitir algo de moderno, de surpreendente, que marca a descontinuidade com o passado. Aqui em inglês, peço desculpa, mas a ideia é uma coisa positiva. Aqui podem ver algumas imagens encontradas na internet, na rede. Além da confusão que ocorre com o conceito de invenção, que de vez em quando é esta confusão entre invenção e inovação, a inovação sempre representa algo desejável e fascinante. Como evidenciado pela professora Lepora, uma professora americana, apesar do seu antigo significado negativo, a inovação substituiu gradualmente o conceito de progresso, tornando-se numa estela polar das sociedades contemporâneas. E a retórica que acompanha a inovação acabou transformando-a em uma espécie de mantra, uma religião, citando Valéry, no qual devemos depositar nossa confiança na esperança de um futuro melhor. Também na literatura, a partir dos anos 60, a inovação teve grande sucesso, atraindo os interesses de muitos investigadores e investigadoras, com diferentes perspectivas interpretativas. No slide podem notar o aumento constante de livros, de publicações que utilizam o termo inovação. E, contudo, um aspecto que tem que ser enfatizado. Na literatura, a grande maioria dos autores que lidam com a inovação quase sempre não tomam em conta a análise dos efeitos perversos, disfuncionais e paradoxais da inovação. Também na literatura, a inovação é uma inovação, é uma coisa positiva. Este seminário pretende ser um ponto de encontro para iniciar um debate crítico, interdisciplinar, para ver também, para tentar analisar também, outro lado da lua, usando uma expressão crinômica. Ou seja, estudar os possíveis efeitos perversos, disfuncionais e paradoxais da inovação. O ponto de partida é que a inovação nem sempre é algo desejado, nem sempre é algo positivo. A inovação nem sempre é fonte de melhoria e eficiência. A inovação nem sempre melhora as vidas das pessoas, as vidas das pessoas que trabalham num contexto. E, às vezes, inovar sem parar pode comprometer o funcionamento das organizações, piorar a qualidade dos serviços dos estados e também afetar negativamente o bem-estar das pessoas. Muito brevemente, o caso da justiça na Europa do Sul. Tudo isso é extremamente evidente no caso da justiça nos países do Sul da Europa, nomeadamente Portugal, Espanha, Itália e Grécia. Nos últimos 20 anos, e em particular após a crise econômica, os países do Sul da Europa introduziram um grande número de reformas inovadoras para inovar o serviço, para melhorar a qualidade, a eficiência e a eficiência do serviço. Essas inovações foram adotadas como resposta às influências no lado interno, por parte dos cidadãos, profissionais da justiça, stakeholders, forças políticas, mas também no lado externo, com as forças do Conselho da União Europeia, a troika e a comissão. Nesse sentido, as políticas de inovação na justiça, na justiça do Sul da Europa, passaram da exceção à regra. Ou seja, tornando-se um método para governar a complexidade dos sistemas judiciais. E tudo isso produziu efeitos perversos e paradoxais. Por um lado, apesar dos investimentos realizados, nos países da Europa do Sul, a eficiência e a qualidade do serviço não aumentou de maneira significativa. Este é o primeiro paradoxo. Inovar sem parar atrasa as atividades dos operadores da justiça, que têm que adaptar continuamente os seus comportamentos à constante mudança das regras das organizações. E, por outro lado, existem grandes diferenças territoriais na maneira de fornecer o serviço de justiça, especialmente em termos de eficácia e eficiência. E esta situação irregular afeta diretamente as pessoas, levando desigualidades no acesso ao direito e à justiça. Muito obrigado, mas um abraço. Obrigado. 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 Obrigado.